Hoje eu vou enganar um golem zumbi que quer dominar o Minecraft Eu vou contaminar todos com o vírus zumbi E pra impedir que isso aconteça, eu vou me infiltrar na vila ficando pequenininho e construindo uma casa dentro de um bloco Assim consigo trollar o golem e pensar em um plano pra derrotá-lo Olha só que legal, com esse item eu posso ficar pequenininho e agora utilizar essa ferramenta pra construir uma casa dentro desse bloco de madeira É só quebrar vários mini bloquinhos, vai demorar um pouco, mas não tem problema Eu preciso me proteger contra o golem zumbi que tá solta pela vila Inclusive, esse bloco tá gigante agora né Antes ele era normal, agora ele ficou tão grande porque eu diminuí de tamanho Mas se eu voltar aqui, ele fica pequeno de novo, normal Enfim, eu tenho muito trabalho pela frente Infelizmente, o golem já contaminou o meu amigo McFly E agora, ele também está me procurando pelo mapa O que deixa tudo ainda mais difícil Será que eu vou conseguir vencer? O meu plano é construir uma casa bem legal dentro desse bloco de madeira Com itens de decoração e muito mais Espero que eu consiga fazer isso antes que o golem zumbi me encontre O McFly Eu quero transformar todos os jogadores e mobs em zumbis Inclusive, eu tenho que encontrar o JP o mais rápido possível Pra contaminar ele e ele se transformar no zumbi Eu consegui quebrar todos os mini blocos necessários Pra que tenha espaço dentro dessa madeira Pra mim começar a decorar Eu posso mudar o chão, posso mudar o teto, fazer algumas janelas Tudo que eu imaginar, até um segundo andar se necessário E o que é que tem ali fora? Será que é um golem? Tá, que susto Essa foi por pouco Ainda bem que esse golem aqui não foi infectado pelo vírus zumbi ainda Então, tá tudo tranquilo É melhor eu voltar Vai que, sei lá, aconteça alguma coisa e ele conte pra alguém Ou pro golem zumbi, pro McFly que eu estou aqui, né? Não vai ser uma boa ideia Vou ter que esperar ele ir embora Pra que eu saia lá fora Pra coletar alguns recursos Alguns outros materiais que eu vou usar nessa construção JP, cadê você? JP, eu tenho uma surpresinha É um vírus muito legal O quê? Um golem? Que ainda não foi contaminado? Não, não é possível Golem, você tá perdendo? Eu vou ter que contaminar você, tá bom? Se prepara Um, dois, três e... Agora! Pronto, agora você já faz parte da equipe O JP tá escondido por aqui em algum lugar Me ajuda a encontrar ele o mais rápido possível, tá bom? Eu não tô vendo mais aquele iron golem por perto Eu acho que agora eu posso sair e coletar materiais Porque serão necessários pra mim terminar essa casa Mas desse tamanho demora muito pra mim chegar até a floresta Eu vou ter que dar muitos e muitos passos até lá Então, eu vou voltar ao tamanho normal Assim vai ser bem mais rápido Beleza, tudo certo Uh-oh, o Mcfly tá por aqui Eu tenho que me esconder rápido, rápido, rápido Corre, 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 corre Tá, eu não tô vendo mais ele Eu vou coletar um pouquinho de madeira Bem rapidinho aqui Vou ter que refinar esses blocos também E com isso eu preciso de mini bloquinhos Vamos lá, mini bloquinhos de madeira Mini bloquinhos de madeira Tá, acho que isso é suficiente Até lotou meu inventário Agora eu tenho que voltar pra casa O Mcfly tá por perto de novo O Mcfly tá por perto de novo Tá, 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 eu vou ter que ir me escondendo por aqui, pessoal Vou ter que ir me escondendo por aqui Corre, 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 corre Vamos voltar pro esconderijo Rápido, rápido, rápido Beleza, tô pequenininho E estou em segurança O Mcfly não conseguiu me encontrar E agora eu vou usar esses mini blocos pra fazer o chão da casa Eu vi algum movimento aqui pela floresta Será que era o JP? O quê? Tem uma árvore quebrada e tem... O que é isso? Mini blocos de madeira? Ué, que estranho Será que o JP tá envolvido nisso? Ah, é melhor eu continuar procurando Terminei de fazer o chão da casa Tá ficando bem bonita E tudo isso dentro de um bloco de madeira Eu quero que tenha dois andares Então agora eu preciso construir uma escada Que leve até o segundo andar Desse jeito Vamos ver se ela vai funcionar Ó, eu consigo simplesmente pular E subir degrau por degrau Vou fazer um tour pelo segundo andar da casa Pra vocês conhecerem como ficou Aqui está a escada Que leva até essa outra área Onde eu posso colocar mais alguns blocos de decoração Falta bastante coisa ainda E eu tô pensando em construir uma janela bem aqui Assim a gente vai saber tudo o que acontece do lado de fora Se tem algum golem zumbi por perto Ou o próprio Mcfly Mas eu preciso substituir Esse vazio aqui Que ficou, né Esse buraco Na parede Da casa Por mini blocos de vidro Então Eu vou ter que ir lá fora Novamente Em busca desse material Que é a areia, né E também a fornalha Vai ser bem complicado Eu não posso ser visto Estou preparado E com as ferramentas necessárias Pra conseguir todos esses blocos Esses itens, né Tá Eu ainda tô pequenininho Pra que ninguém me veja Olhando ao redor Parece que tá tudo calmo por aqui Então Vou ficar no tamanho normal E correr Pra algum local Que tenha areia Nossa Ali tem um golem zumbi Eu tenho que ser rápido Vamos, vamos, vamos Corre Não temos muito tempo Beleza Vou entrar aqui Certo Estamos Meio que Em um buraco, né Onde tem Água Pedra E também areia Excelente Eu vou colocar a question table aqui Coletar alguns blocos de areia E já fazer também uma fornalha Com esses blocos de pedra Fornalha já está feita E agora é só posicionar ela aqui E eu não tenho madeira Pra que ela funcione E transforme a areia em vidro Então Eu vou fazer o seguinte Eu vou quebrar essa crafting table aqui Com o machado E vou usar ela como combustível Pra esquentar essas areias Eu só preciso de um bloco de vidro Afinal de contas São mini bloquinhos Que vão fazer aquela janela, né Não é um vidro gigante São mini blocos de vidro O vidro já ficou pronto E que nem eu disse A gente só precisa de um Por quê? Olha só que interessante Eu vou colocar ele aqui E minerar cada um desses mini bloquinhos Olha só que interessante Pessoal Eu estou minerando o bloco de vidro E com isso conseguindo vidro no nosso inventário Eu já estou com ele Mas aqui não dá pra perceber Ele é bem pequeno, né Vamos voltar logo pra casa Antes que seja tarde demais Eu estou vendo ao redor Tem o golem ali na frente E eu vou me esconder aqui na floresta Ver se não tem nenhum movimento Essa foi por pouco O McFly está muito perto Eu não posso sair daqui ainda E o golem também está olhando nessa direção É melhor a gente fazer um caminho um pouco mais longo Vindo por aqui Onde tem mais árvores Mais folhas E não dá pra sair daqui ainda, pessoal Está complicado O McFly está literalmente próximo ao esconderijo Tá, será que ele está indo embora agora? Ali tem mais um golem Que ainda não foi transformado Talvez logo logo ele também vire um zumbi Que nós não temos tempo Vamos correr logo pro esconderijo E entrar aqui o mais rápido possível Ai, cadê o JP? Não é possível Essa vila não é tão grande assim Ele tem que estar em algum lugar Mas o quê? Um golem que ainda não foi transformado? Não, não é possível Se prepara porque agora Você vai virar um zumbi Perfeito Agora que você já é um membro Do nosso exército zumbi Me ajuda a encontrar o JP, tá bom? Ai, ai Depois de muito tempo Eu consegui mais alguns materiais Pra decoração da nossa casa Dentro do bloco Mas eu quero começar colocando a janela Que ainda não está aqui Então, beleza Desse jeito Do outro lado A mesma coisa Mas... O McFly está me procurando Ele está cada vez mais perto do nosso esconderijo Isso é péssimo Tá, vamos colocar logo a janela Assim eu vou me sentir pelo menos um pouco mais seguro, né? O bloco vai estar reforçado Sem nenhum buraco Ou algum espaço Que possa entrar uma formiga Ou zumbis malvados, né? Então, agora eu vou construir Alguma coisa por aqui também Utilizando esse bloco de decoração azul Pode ser a minha cama Pra mim descansar Porque eu estou bastante cansado Não está fácil sobreviver aqui No vídeo de hoje, não O servidor está bem maluco, pessoal Além disso Eu quero fazer um sofá Que pode ficar aqui Eu acho que um sofá aqui seria legal, né? Bem aconchegante E uma televisão Que vai ficar aqui na frente do sofá Tá vendo, pessoal? Só que ela tem que ficar na parede, né? Deixa eu tirar e quebrar alguns blocos Pra que a televisão fique dentro da parede Eu acho que fica mais chique desse jeito, ó Um, dois, três Quatro blocos Legal E o movimento lá fora está como, será? Deixa eu sair aqui de fininho Pra gente dar uma vigiada Tá Parece que está um pouco tranquilo Mas, bom É melhor eu continuar aqui por um tempo O McFly não deve estar muito longe Não está mesmo, olha, ó Ele está me procurando pela floresta, talvez Eu já andei por tudo e não consegui encontrar nada Nenhum vestígio, JP Aqui não tem nada A vila Eu já andei por todo lugar E nem encontro nada Nem um mísero sinal Tá complicado, viu? Eu estou gostando bastante da decoração Dentro deste bloco de madeira A casa está ficando bem chique Mas dá pra melhorar ainda mais Eu vou colocar algumas folhas por aqui Como se fossem alguns itens de decoração Não mesmo, né? Olha só Perto da janela Dá pra colocar também Desse outro lado Fica bem legal Olha só É algo simples Mas ao mesmo tempo bonito, né? Ali em cima também Porque está vazio Eu não coloquei nada aqui por enquanto Então Vamos colocar essas folhas Pra dar um acabamento Na casa Nenhum sinal Nenhum sinal do JP Talvez Dentro desse poço Não Nada aqui dentro Ou melhor ainda Dentro de uma casa JP, cheguei Ué Nada por aqui também Não é possível isso Pessoal, trabalhem Trabalhem mais Pra encontrar o JP O mais rápido possível Entendeu? Deixa eu contar pra vocês Qual vai ser o meu plano Eu consegui Isso daqui Que é basicamente Um remédio Que pode fazer o McFly Voltar ao normal E deixar de ser um zumbi Eu espero Que funcione Eu estou com bastante Medo Porque eu vou ter Que sair A procura dele Nessa vila Que está Completamente Lotada De golems Zumbis Pra que eu fique Mais corajoso Eu preciso que vocês Deixem o like Sério Clica no joinha Se inscreve no canal E ativa o sininho De notificações Beleza? Tá Agora eu vou procurar Por ele Deixa eu ficar No tamanho normal E com muita cautela Pra não ser visto Pelos golems Que estão por aí Vou ir pela floresta Assim eu posso Me camuflar Contra esses golems Que estão Por perto O McFly Tá ali na frente Eu tenho remédio Só não posso Chamar a atenção Dos golems Senão vai ser Muito complicado Tá Beleza Beleza Ei McFly McFly JP Chegou a sua hora A JP É agora Não, não, não Você não vai me transformar Em zumbi Isso tá aqui na minha mão É o remédio Talvez ele funcione E você volte ao normal É agora O que Beleza Será que tá funcionando Tá me atrapalhando Tá me atrapalhando O que que é isso Volta ao normal logo Volta ao normal logo Vem aqui Vem aqui Ele não tá voltando ao normal Eu acho que o remédio não funcionou Eu tenho que dar um fora Tá me atrapalhando Tá me atrapalhando demais Vem aqui Vem JP Mas ele vai encontrar Meu esconderijo Vem pra cá Não, não Golem tá vindo atrás de mim Chegou Chegou a sua hora Chegou a sua hora Mais Golem Mais muitos Golems JP Corre JP Corre JP Vamos nessa Vamos nessa JP Onde você está indo O esconderijo Fica logo aqui Eu preciso Ficar pequeno E agora Voltar Pro esconderijo Em segurança Nossa Isso tá me atrapalhando demais Cadê ele Eu perdi ele de vista Ah não De novo não Pelo menos agora o efeito passou Pessoal, vamos trabalhar em dobro pra encontrar o JP, ok? Infelizmente, o remédio não funcionou E eu já descobri o porquê Tava faltando um ingrediente E agora eu já sei o que fazer Eu vou resolver esse problema Indo atrás de todos os ingredientes necessários Pra que agora eu faça o remédio completo Então vamos lá Deixa eu só ver se tá tudo certo por aqui Não, não tá não O McFly tá andando pela vila Ele foi pro outro lado, né? Então, tudo bem, eu posso correr e ir atrás Dos materiais necessários De todos os ingredientes dessa vez Pra que o remédio fique completo Ai, eu já tô cansado de procurar tanto Eu andei pela floresta, pela vila Dentro da casa, dentro do poço E não encontro nada O quê? Tem alguma coisa errada com esse bloco Por que que tem um buraquinho ali? Pera, eu acho que é aqui É aqui que o JP tá escondido Então, tá, tive uma ideia Vou esperar ele voltar É assim que ele voltar Eu vou pegar ele de surpresa Vou ficar escondido Deixa eu ver Por aqui Perfeito, tem uma visão privilegiada Quando o coelhinho entrar na toca Eu vou pegar de surpresa Consegui o remédio certo dessa vez Sem faltar nenhum ingrediente Eu tenho certeza que vai funcionar Eu só vou antes Voltar pro esconderijo E preparar todas as coisas Minhas ferramentas Organizar o que precisa ser organizado Pra que a gente não tenha Nenhum problema Mais tarde, né? Nossa, eu gostei bastante Dessa construção Pessoal, ficou muito legal Nessa escada O segundo andar A decoração Tá simples Mas tá muito bonita E o que que é isso? JP! Como é que é? JP! Eu acho que ele descobriu Meu esconderijo Como assim? Opa! E aí, coelhinho? Sai da toca Não, não, não Como é que você me encontrou, McFly? É, parece que você não é tão esperto Quanto parece, né, JP? Sai daí Não, não, não Pessoal, o que que tá acontecendo aqui? Sai daí, JP! Ele vai destruir a minha construção Ele vai destruir a nossa casa Eu preciso É melhor sair daí Não, 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 não JP! Eu já sei o que fazer Ele quebrou a nossa casa Vamos correr, pessoal E ficar gigante de novo McFly Seguinte Eu tenho aqui o remédio certo E agora você vai voltar ao normal Beleza? Beleza, pessoal Eu espero que funcione Deixa eu me afastar aqui Deixa eu me afastar Calma, calma, calma Eu não tô Eu não tô me sentindo bem Nada bem Eu vou me afastar o máximo possível, pessoal Porque imagina só dar errado Não vai ser nada bom Não vai ser nada bom Eu não tô enxergando direito O que que aconteceu, será? McFly tá ali na frente E ele não tá mais verde igual um zumbi Oi, McFly JP, você tá bem? Eu tô ótimo, é claro Você tá bem? O que importa é se você tá normal, né? Entendeu? Nossa, mais ou menos Que maluquice Tô um pouco zonzo Mas eu tô até que bem Melhor Quer dizer que o remédio funcionou E o McFly voltou ao normal Eu consegui montar o esconderijo, McFly E aí eu meio que me escondia dos golems E pensava Nossa, sabe? Foi muito... Nossa, assim... Golems? Eles são por aqui? Eu acho que dá um jeito nisso, hein? Sim, são golems e zumbis Mas olha, fica tranquilo Porque eu já tenho o remédio Eu sei todos os ingredientes necessários E a gente vai fazer essa vila voltar ao normal E, assim, eu consegui meio que fazer algumas trollagens, sabe? Porque enquanto eu tava escondido aqui Você nunca me encontrava Você ficou me procurando por todos os lugares Os golems também E eu tava muito pequenininho dentro desse bloco Sempre que eu suspeitava que vocês tinham me descoberto e tal Eu ficava pequeno e voltava pro esconderijo, entendeu? E cadê o meu esconderijo, McFly? Tem como você devolver ele, por favor? Aqui, aqui Foi sem querer, tá? Mas eu tenho ele aqui Talvez eu só tenho que... Acho que... Pronto, aí Pronto, obrigado Meu esconderijo tá de volta Ó, se você quiser conhecer Dá pra ficar pequenininho E visitar o esconderijo também, ó Utiliza esse item aí, ó Você vai ficar pequeno, quer ver? Ah, deixa eu ver Beleza, peguei E agora... Ah, que legal Deixa eu ver Olha só Você vai poder viver a minha base secreta Anti-gorem zumbi Anti-zumbis, na realidade, né? Ô, opa Isso aqui é uma base ou uma mansão? É, é basicamente uma mansão, né? Porque, assim, tá muito legal E tudo isso feito dentro de um bloco de madeira Dá pra acreditar? Com certeza não dá pra acreditar Só vendo o vídeo Tchau